Oi campeões, campeonas, como é que estamos? Já repararam onde estamos? Pois é, olha aqui um baby, super beautiful, super lindo, vai dar trabalho à mãe e ao pai, não vai? Vai sim! Ai que ele vai falar, ele vai falar, já temos aqui um combinado e aqui a minha grande amiga Verinha, foi meu suporte quando eu cheguei, deu outra vez, já falámos no outro vídeo. Aqui é o Manuel, um amigo que é o esposo aqui da Verinha e para onde é que nós vamos? Vamos iniciar outra jornada, os nomes aqui confundem-me como se eu tivesse tomado álcool. Sara Corona, Duque de Caxias. Para Duque de Caxias, Sara Corona, é para onde vamos. Nunca é demais dizer a gratidão que eu tenho pelo carinho que a Vera me deu da outra vez, pela amizade que eu acho que foi dos dois lados, olha o meu baby lindo, uma amizade que foi das duas partes, não achas Vera? Com certeza! Foi das duas partes e boas amizades a gente cultiva, que nós possamos continuar a ser amigas fiéis, amigas que dão apoio, que fortalecem a vida da outra, que enriquecem a vida da outra. Portanto, saímos agora há pouquinho do hotel. Queria tomar um taxi, mas esta gente é maravilhosa, não deixou. Ela está ali enlatada, coitadinha, porque eu tenho uma aqui atrás. Ela está assim, mas eu gordita, como vocês já sabem, era difícil colocar este bombom lá atrás. Vamos em viagem, vou mostrar um pouquinho para vocês, porque sim ou sim, a nova era chegou e eu tenho a certeza que vocês vão amar conhecer cada recanto, cada momento, cada situação que nós vamos preparar sempre para vocês. Portanto, acompanhem um pouco da viagem. Estamos ainda a sair aqui de Copacabana. Vamos passar agora pelo túnel, mas está um calor, como se tivesse começado a ser assado sem churrasco. Está um calor alucinante. Mas o Rio de Janeiro continua lindo, mesmo com este calor que a gente não está habituado. Aqui é muito frequente vermos estas motos constantemente a passar. A frota de motos aqui é bastante grande, não é Manuel? O Manuel é mecânico, portanto, uma profissão prodigiosa. Não precisa pagar reais de carro. É muito bom. E a minha amiga trabalha no shopping onde eu estava, mas quem sabe, brevemente, vamos ter planos em conjunto. Quem sabe? Vejam, estas árvores aliviam bastante. Com este calor, estas árvores dão-nos um descanso na temperatura. Eu quero mostrar esta casa, que é bonita. E continuamos, meus amores, neste momento danado, neste calor escaldante. Vou ver se consigo gravar o Cristo Rei para vocês, que está ali mesmo no topo. Um dia também vamos fazer um vídeo só para isso. Uma visão. Maravilhoso aqui. Uma vista linda. Uma vista linda e a gente vai apanhar agora o Cristo Rei. Reparem lá em cima. Estão a ver? Conseguem ver? Lindo. Ainda um dia iremos fazer um vídeo especial só para isso. Por agora, Duque de Queixias, lá vamos nós. E continuamos em viagem, mas o amor estamos a chegar a São Cristóvão. Continua o calor, nada de notícias novas, mas a natureza é linda. Passei ali uma montanha, mas não consegui aqui entretanto entramos no outono. Vamos mostrar lá para a frente outras parecidas. Estou ali ao fundo da favela. É, ela pega de um lado ao outro. Vai de um lado ao outro, mas não sei se vocês conseguem ver atrás dos prévios. Olha aí. Não sei se conseguiram ver. Muitos, muitos, muitos barracons, casinhas. Aqui conseguem ver aquelas favelas. Muito bem que existe. E é esta? É a realidade? Está lá em Tijuca, Maracanã. Ali, é o fundo, Maracanã. Maracanã. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês que... Aqueles tetos brancos lá, é o Maracanã. Vamos de viagem? Aqui mais uma curiosidade, esta ponta é o pé da Dilma, dizem os Brasileiros! Mas é o suporte daquela ponta que nos salve. Apera da pista lá. Olha ai o mar, lindo, maravilhoso, todo o lado é o pé. Aí é o mar. Maravilhoso, lindo! Isto aqui é o quê? Aqui é a piscina Alta Ramos, não é? Sim. Oh, estamos a passar aqui no Globo, onde fazem o jornal. Esse é o hospital. E aqui é o hospital, não há segundo arma. Aqui é o hospital municipal. Estamos já a chegar, não é verdade amigos? Como é que é o campo do Vasquinho? Mais adiante, o campo do Vasquinho. Ou seja, quem for o Vasco. Os amigos. Tem petrobras ao longo. Colocar a câmara assim, a ver se a gente consegue apanhar. Não há as verdurinhas na frente. É isto que não dá. Acabamos por não terminar a gravação da viagem. Tenho a certeza que até ali tem imagens maravilhosas. Mas porquê que não concluímos e já estamos no dia seguinte? Porque a grande praga dos youtubers é a falta de bateria. Falta-nos a bateria, não podemos continuar e vamos concluir o vídeo aqui onde nós estamos. Estamos próximo do Duque de Caxias. Estamos num lugar maravilhoso. Sim, porque todos os lugares têm coisas bonitas para nós vermos. Como eu já vos disse, viemos para estar um pouco com aqueles amigos que vivem cá. Foram trabalhar, nós entretanto decidimos nos perder por aqui. E vamos mostrar um pouco porque vamos aonde. É isso mesmo. Vamos aproveitar para nos despedir nesta caminhada. E tentando descobrir uma esplanada que vocês aqui chamam padaria. Bora lá. Estou aqui a seguir as diretrizes da minha amiga. Penso que vou chegar lá. Vamos juntos então. Para daí. Está um calor arrasador. Tremendo. Parece que nós estamos no forno. Mas tudo bem. Tudo bem. Tenho que ir comprar umas roupinhas mais fresquinhas. Porque isto assim não me dá. Não me dá. Aqui entre o casario já descobri uma planta maravilhosa. Vejam o deslumbre. Vejam a cor aqui na rua. Não sei. Nunca vi esta planta. Valeu a pena passar por aqui. Linda, linda. Se alguém souber o nome desta flor. Eu gostava muito que me dissessem. Flor, planta. E vamos prosseguir. Porque a gente precisa de encontrar uma padaria. É isso mesmo. Eu não digo o nome que estou. Já dissemos no início do vídeo. E também eu enrolo a língua. Eu dou nó. Porque alguns nomes são tão difíceis para nós pronunciarmos. É Sarah Conuno. Sarah qualquer coisa. É isso. É onde estamos. Onde os meus amigos residem atualmente. Atualmente. É isso. Continuamos a saga de tentar encontrar o café. Ou seja, a padaria, como vocês chamam. Mas olhem o que a gente encontra aqui. Cavalos. Quem é que ama cavalos como nós? Lindos. Tem um pelo brilhante. Um pelo inexplicável muito lindo. Reparem. Está contra o sol. Não sei se conseguem ver. Lindos, lindos, lindos. Valeu a pena o apontamento. Vamos continuar no saga. Eu acho que estamos quase lá. Espero que vocês estejam aí a apreciar connosco. Estão com certeza. Será que isto dá flores? Não sei. Meus amores. Apanhar uma árvore destas. Uma sombrinha destas. Estou toda molhada. E se calhar agora estou borrada. Mas apanhar uma sombra destas é mágico. Neste nosso desafio de chegar até a padaria. Está um calor arrasador. Tremendo. A gente já descansou ali um bocadinho. Agora vamos tentar encontrar. Eurecas. Chegamos. Descobrimos. Bora daí. Para finalizar o vídeo com café charmosinho. Já chegamos ao nosso café. O nosso pãozinho. E vamos aproveitar para terminar este vlog aqui. Vamos nos despedir de vocês. E dizer-vos aquilo que já falámos. É um calor arrasador. Que... Não tem como. Nós acabamos de tomar de hoje. Eu estou toda molhada. Toda suada. Por isso. Vamos nos despedir meus amigos. Vou tomar o cafézinho. Vou-me deliciar. E vamos nos despedir. Porque eu preciso de gravar um vídeo sobre esta temática. Que é a temática de... Os portugueses são sujos. Assistam este vídeo. Porque vocês vão ver. Tudo à lógica. Quem por aventura assiste o vídeo. Que é desta área de Duque de Caxias e Arredores. Deixe-me aqui um hashtag. Moro perto. Tá bom? Beija-se a todos. Fiquem bem. E... Já sabem. Nós sempre por cá. Bye. Tchau. Tchau.